Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite Igorizado no vídeo de hoje, eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale E bom, pra começar né, falando da loja, porque ontem finalmente chegou então o Goku Black, né a skin tá pelo preço de 1500 bucks, mas acho que vale muito mais a pena né, você comprar o conjunto por 1800 porque além da skin, vem também né, as duas picaretas e vou falar pra vocês que a foice manos tá muito, muito linda a espada também tá legal, mas a foice rapaziada, a foice, ela tá simplesmente gigante né, como dá pra ver tenho quase certeza né, que é a maior picareta que tem no jogo e tá muito bonita né, o efeito ali tudo mais a cor dela né, tá um design muito show e pelo que eu vi né, muita gente realmente gostou bastante né quem sabe Epic Games trazendo né, mais estilo assim né, de picareta no futuro né, porque realmente o pessoal gostou muito né aprovou e teve um feedback bem positivo, então tá aí né, uma comparação com relação ao Goku normal olhem só, a gente pode ver que são bem parecidas né, afinal é o mesmo personagem sim né, questão da roupa, não tem muito o que falar, mas o que a galera mais comentou foi a parte da cabeça né, que o Goku normal é conhecido aí por ter uma cabeça grande né, cabeça de balão e o Goku Black não teve esse problema, Epic Games deu uma correção né, ali tudo mais e eu achei que realmente ficou mais interessante né, porque tanto o Goku como também o Vegeta lá tinham cabeças enormes tá ligado, e agora nessa versão do Goku Black com certeza deu uma melhorada enfim mano, se você quiser comprar né, qualquer item aí na loja né, o novo Goku e tudo mais apoiando aqui o canal, agradecer muito mesmo né, se você utilizasse a tag vagabito né, comprando qualquer item mesmo ajuda bastante aqui o canal, e olhem só mano, outra coisa que eu também separei aqui é com relação ao modo ranqueado né, eu já falei pra vocês né, uma breve, um breve resumo disso né mas agora temos mais informações né, porque vai ser lançado semana que vem e Epic Games né, já comentou detalhes com a gente vocês estão vendo na tela então né, todos os ranks que vão ter vai do Bronze até o Surreal, a gente pode ver que do Bronze até o Diamante tem as divisões 1, 2 e 3 em cada rank depois tem ali o rank Elite, Lenda e Surreal né, sem nenhuma divisão em questão de design, vou falar pra vocês que eu achei muito bonito claro né, tipo do Bronze ao Diamante já são ranks que a gente é acostumado a ver né são sempre muito parecidos, mas eu gostei né, especificamente desses aí achei bem bonito mesmo, tem uma pegada muito parecida com o Rocket League tá ligado principalmente ali o Platina, Diamante né e tudo mais acho que só o Bronze eu não achei tão legal assim né, isso tudo mas eu espero né, que eu não fique nem perto aí do Bronze em questão né, assim de balanceamento né, muita gente tá na expectativa que melhore né, o Skill Based Matchmaking né, do jogo que a galera né, vem reclamando já que no modo Arena não é tão bom né e tudo mais, casual pior ainda né, claro que isso aqui só vai fazer diferença no modo ranqueado né, mas enfim né, acho que quanto mais ranks né, como vai ter agora mais ranks assim mais divisões, eu acho que sim né, o Skill Based Matchmaking vai ser mais equilibrado tá rapaziada em questão assim né, de tipo, ah qual rank vai ser melhor e pior a gente pode ter uma dimensão mais ou menos no Platina tá ligado o Platina é basicamente a metade então o que vem antes do Platina, Bronze ao ouro é basicamente a galera ali abaixo da média né vou dizer assim, e acima do Platina a galera acima da média dá pra ter mais ou menos essa noção né, a partir disso e bom mano, tem também né, outros detalhes, claro né, o pessoal tem muita dúvida que é bem importante comentar aqui com vocês, olhem só esse resumo que o Anzites falou aqui o quanto a barra de progresso aumenta ou diminui após uma partida depende dos seguintes fatores, essa barra de progresso né, vai aparecer no menu né, vai mostrar se você tá perto ou tá longe de upar, tá ligado sua colocação na partida, quantas eliminações você ou sua equipe conseguiram na partida né, então isso vale ali pros modos dupla né, esquadrão eliminações no final da partida contam mais do que eliminações no começo os rankings dos jogadores que você ou sua equipe eliminaram também são levados em consideração as equipes serão tratadas como uma entidade só ou seja, todos os membros da equipe ganham e perdem progresso igualmente com base nas eliminações e na colocação da equipe ao final da partida isso aqui eu achei muito bom porque vai evitar tipo de ter aquele pessoal que entra ali no seu time e se tivesse por exemplo né, você ganhasse mais rank com mais kills a galera ia tentar roubar sua kill, ia tentar roxar ali pra pegar kill e tudo mais com certeza isso ia acontecer, tá ligado mas né, Epic Games né, fez desse método que eu acho mais interessante assim no final da partida todo mundo consegue os mesmos pontos de rank né, igualmente se você fez 10 kills e seu amigo 0 né, não importa, vocês conseguem a mesma coisa o rank da sua equipe é determinado pelo jogador de maior rank da equipe por exemplo, uma equipe composta por jogadores do Ouro 1 e do Prata 1 conta com uma equipe né, do Ouro 1 no paramento e enfrentará equipes de rank similar isso também né, acontece em outros jogos né, pra quem não sabe sempre puxa do rank mais alto, tá ligado então evita de jogar com aquele seu amigo que é muito bom né, claro né, você pode jogar sim de vez em quando mas sei lá, se você ali Prata e o seu amigo lá já tá nos ranks acima vai puxar a galera mais perto do rank dele então vai ficar muito mais difícil a partida pra vocês, com certeza tenta né, sempre tá ali perto né, dos seus amigos no mesmo rank assim que você joga né, pra não ter esse desequilíbrio e afinal né, quais modos de jogo terão opção ranqueada? no Battle Royale, modo solo dupla e esquadrão construção 0, modo dupla e um detalhe muito importante que tá ali embaixo Battle Royale e construção 0 terão rank separados tá rapaziada não vai ser o mesmo rank, eu acho isso muito melhor né porque afinal são modos bem diferentes né, a galera ficou se perguntando por que no construção 0, só modo dupla provavelmente vai ser liberado mais pra frente tá mas agora no início né, só no dupla construção 0 no Battle Royale vai ter além de dupla solo e esquadrão também então tá aí né, um breve resumo, breve resumo não né um bom resumo né, do que vai ser ranqueado chegando já semana que vem dá pra ter uma noção né, já como é que vai funcionar lembrando né, que as primeiras partidas que você joga vai ser tipo uma MD10 tá ligado? você vai jogar algumas partidas ali e você vai pegar o seu rank né, logo após o término delas e uma parada muito importante mano, é que a Epic Games já comentou com a gente as mudanças que vai fazer semana que vem no balanceamento olhem só né, mudanças que acontecerão na versão 24.40 o limite de materiais será diminuído de 999 para 500 as taxas de coleta serão ligeiramente aumentadas e os jogadores soltarão 50 de cada material ao serem eliminados e aparentemente mano, isso aqui não tem nada a ver com o modo ranqueado tá são mudanças na casual e isso aqui é muito importante né, o material vai cair pela metade né vai cair pela 500, pelo que eu vejo a galera gostou bastante né porque assim vai evitar aquele pessoal né, construindo sem parar porém mano, os jogadores né, vão soltar 50 de cada material ao serem eliminados muito parecido né, inclusive ali com o modo arena né e tudo acho que vai ser bem interessante né, vamos ver como é que vai ser a gente sabe que mexer assim nas construções principalmente que é uma coisa né, que tá desde o início do jogo sempre impacta bastante na gameplay né, a gente não pode se precipitar aqui falar que vai ser muito melhor ou vai ser muito pior né vamos ter que esperar pra ver né, mas enfim né, mudanças importantíssimas acontecendo semana que vem e pra finalizar mano, falando da recompensa do FNCS desse final de semana que é o escudo do FNCS tá, essa mochila aí da tela pra você conseguir né, basta você assistir pelo menos 30 minutos aí da transmissão no Lar das Lendas né, o código do mapa tá aparecendo aí na tela você entra lá, assiste né, pelo menos 30 minutos lembrando que vai estar disponível até amanhã dia 14 de maio né então essa recompensa exclusiva pra você pegar na sua conta mas então é isso galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo se você gostou mano, deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito né, comenta aí o que você achou desse novo modo ranqueado né, lembrando que o modo arena vai sair né, pra chegada desse modo logicamente né, vão ter vários ranks né, alguns aí cheios de divisões eu acho né, que vai dar uma bela espalhada assim a mais nos ranks né quem sabe o matchmaking né, de fato seja melhorado com isso né eu espero que sim, porque eu vi muita gente reclamando né que o modo arena tava realmente um pouquinho de esparelho ali mas enfim né, fica ligado, semana que vem né além disso também vai ter mudança na gameplay né como falei dos materiais né, paradas bem importantes aí em tudo mas então é isso mano, aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu, falou, se eu fui